Salve família, seja bem-vindos a mais um vídeo, hoje a família tá trazendo pra vocês mais um cliente super top e brabo, mano, ele é muito bom, juro pra vocês, ele não trava, mano, que cliente perfeito, é o TG Client, beleza, ele é voltado mais pro FPS, ok, então se você quiser um cliente de K-Strokes, vai lá na minha playlist no canal de clients que tem lá uma playlist pra você que queira cliente com K-Strokes. É que tem tudo que vem nele, FPS Boost, né, mano, o FPS Boost dele é muito top, isso aqui eu acho que foi o criador, né, do cliente, né, do TG Client, e também vocês podem vir aqui descendo, cadê onde que fica, Resource Packs, tô procurando aqui, o top é que se você for no mobile também tem como você mudar rápido ali, Servindo aqui em recursos globais, né, quando você tiver adicionado a textura, você vai nessa engrenagem de família e tem FPS Boost que ela vai remover a partícula, realmente remove a partícula, eu joguei umas partidas aí pra vocês estarem vendo, beleza, se ele é bom mesmo ou não. Então, o vídeo não é focado no SkyOS, ok, é só pra vocês verem se realmente o cliente funciona bem, então antes que alguém fale alguma coisa. Tem como vocês também botarem aqui no primeiro, não sei pra que serve esse aqui, Hitbox for Player, não testei, só testei esse aqui que remove a partícula, E tem esse NoFlog Clearview, também não sei pra que que serve, deve ser pro NoFlog, tem resolução normal, né, vocês podem estar deixando na resolução normal, mas eu recomendo vocês estarem deixando aqui, que dá mais FPS, beleza. O cliente é bem simples, não tem muita, muita coisa assim não, beleza, isso aqui eu acho que é a configuração normal do Mine mesmo, então não tem tanta, tanta coisa assim. Eu joguei, fiquem com umas partidas aí, beleza, o criador foi o Tirup Gamer, então se eu achar o canal dele eu vou deixar na Desk, ok, se eu não esquecer. 3G Client é um cliente muito bom, baixem, tá pelo encurtador, se você não souber passar pelo encurtador, por favor, assistam o vídeo até o final pra vocês estarem vendo o desempenho do cliente, e no final do vídeo ela tá explicando pra vocês como passar pelo encurtanete, beleza? Então é isso aí, fui, fiquem com o vídeo que tá muito top. Vamos aqui, família, pro cliente, mano, é... Mano, eu mudei o lado dos botões do meu mouse, beleza, então se eu estiver meio atrapalhada é por causa disso, cara, porque, tipo, o lado que a gente usa pra bater, agora eu uso pra pôr bloco. É, não sei se vocês entenderam, mas tipo isso. E o lado que botava bloco eu uso pra retar. E, tipo, o foco do vídeo vai ser do cliente, beleza? Então se vocês falaram alguma coisa do Skyward e tal, o foco é o cliente, beleza? Ah, por aqui. Nossa, é muito difícil se acostumar, mano. Eu fiquei treinando aqui só um dia, assim, família. Aqui, ó. Eita, esse aqui é o que? Calça de malha? Agora o quê? Mano, aparentemente o cliente é bom, tá? Não tá travando nem nada. E hoje não tá travando nem nada. Ele tá rodando, tipo, muito liso. Com a minha cadeira aqui, que tava muito ruim pra eu jogar. E o top é que ele tem uma espadinha, assim, pequena. Deixa eu trocar. Ah, beleza. O cara tá de time. Calma. Os caras tão de time, mano. Vê se pode. Calma. Esse aqui é o meu primeiro do dia, então... Se eu não tiver combando, lá, essas coisas, é por isso. Oi, EG. Mano, ó, o cliente, tipo, ele roda liso, entendeu? Vamos aqui. Morre, meu filho. Tipo, o cliente, ele é, tipo, muito bom, velho. Caraca. Tem uns clientes que às vezes é, pra mim, impossível de gravar, que às vezes é prazo, mas... Esse aqui não. E também tem o criador aqui. Calma. Tinha em algum lugar o criador que fez o cliente. Quando eu abri, eu acho que quando eu abri o inventário, sei lá. Vamos subir aqui. Será que ele vai cair? GG, mano. É isso, caiu. Vamos lá, família, pra mais uma partida. TG Client, família. Super recomendo vocês baixarem, beleza? Ele roda muito, muito, muito liso mesmo. Só que ele é mais pra FPS, né? Como eu mostrei lá no início, né? Tem aquelas engranagenzinhas que você pode estar mudando, né? Pra qual você quer. Tô gravando aqui mesmo, família. Porque, tipo, só pra ser um vídeo rápido, entendeu? Então, por isso que eu tô gravando aqui. Esse cara aqui, velho. Foi. Cara doido. Tô dizendo. Um cara doido, Ruxi, assim, do nada. Eu, hein? Aqui. GG foi. Tá, né? Speed run, isso aqui agora. Vem cá. Foi, GG. Mano. Posso vir falar do Client? Então, família. Eu recomendo isso pra vocês baixarem, beleza? É, pra mim tá, tipo, muito bom. Foi também. Caraca. Acabei da Cube aqui, né? Maravilhoso. Ó, GG Client. É um dos melhores Clients, entendeu? É, de todos os Clients. Não, tipo, ele tá entre os melhores, não é o melhor de todos. Mas ele não tá entre os melhores, beleza? Esse cara aqui tá fazendo. Foi. Caramba, eu fiz. Isso aqui tá muito, muito rápido. Na moral. Esse Client... Nos todos os vídeos que eu trago de Client, mano, eu jogo bem. Juro. Aqui. Agora eu só coloco esse meio daqui. Caraca. Picado. Nossa. O cara lá não tá nem lagado. Ah, só eu e ele pra ganhar. GG, família. Vamos lá pra mais uma partida no set aqui. Vamos aqui com mais uma partida aí com esse Client super brabo. Não, mas se vocês quiserem essa capa, mano, vai lá no vídeo da capa, beleza? Se vocês estiverem curtindo muito o vídeo de Client, eu posso estar trazendo mais Clients pra vocês. Se algum dia acabar os Clients, mano... Aí eu não sei. Mas eu acho que os caras sempre vão estar inovando nos Clients. Nossa, eu não vejo a hora de sair um Client meio que profissional, sabe? Nossa, vai ser top. Uma equipa. É isso. Eu não posso esquecer que eu troquei o lado do mouse. Não tem nem tanto tempo assim. Eu troquei. Vem cá. Vem cá, mano. Foi. EG? O cara não tinha nada, Tadinho. O cara só veio aqui só pra morrer mesmo. Muito obrigada por ver esse WeQ. Tá. Eu já tenho isso. Mano, eu não posso esquecer, velho. Eu nunca fiz isso. E agora eu tô fazendo. É meio complicadinho pra se acostumar. Mas depois eu acho que... Vou estar jogando melhor. Tipo, é muito difícil pra controlar a mira. Tipo, Diniz. Mas depois, minha amiga... Pra fazer ponte eu já... Pra mim foi safe. Foi. Ai, velho. Só falta eu e três players. Tá, do dois hits. Tipo, agora eu dou mais CPS. Eu acho que em vez de, tipo, dar um... Um hit. Eu dou mais... Hits por segundo. Não sei. Viro car. Mas é isso. Não. E agora eu consigo rodar bloco mais rápido também. Beleza, pô. Foi. Caraca, que sacana. Queria me jogar pro... Pro voz, mano. No botão de bate? É. Mas não é. Entendeu. Ah, ele quer atacar o bagulho em mim. Opa. Agora que ele tenha gastado tudo. Que senão... GG, mano. Ganhei. Vamos lá, família, para a última partida. É, mano. Eu tô jogando, tipo, muito assim. Caraca, que top, velho. Quando começa a partida, mano. O mapa vem de cima pra baixo. Eu acho que eu tirei a partícula. Não me lembro. Mas eu acho que eu tirei. É que eu comi a maçã. Não ficou a partícula. A partícula dá muito lag, né? E... E tirar a partícula isso ajuda demais. Acho que todo client deveria vir com... Com essa, né? A opção de sem partícula e tal. Opa. No GG, mano. Já tô feita, já, velho. Vamos aqui. Ai. Quase que eu cheguei a trocar o bagulho de lugar. Comi a maçã aqui, né? E aí, já foi. O outro ali tá chegando. Vamos aqui pra isso aqui. Vem cá. Foi também. Caraca, fi. Muita assassina, mano. Pra mim, jogar assim melhorou demais. E o cliente é bravo também. Quem não trava, roda sem lag. Tem gente que fala, como é que você faz se você rodar liso? Cara, eu simplesmente só limpo o celular. Baixo um cliente às vezes, né? Raramente. Nas minhas lives eu tô mais sem cliente e jogando sem cliente do que com cliente. Vou começar a jogar em live com cliente. Que eu sei que vai me ajudar bastante. Deixa eu ver pra tirar de arco. Ah, tá. É aqui. Só que eu não vou ficar de arco, né, meu filho? Só queria testar. Beleza. Dei um hit. O cara só caiu. Toma cabelão. Nossa, falta eu e mais um. Que isso aí? Tô jogando. Muito na freneticagem. Bora, 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 bora. Pensei que ia falhar, mas não falhou. O que aquele cara ali tá fazendo? Amigo. Oxi. GG, mano. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O cliente tá muito, muito brabo. O download dele vai tá aí embaixo na Desk, beleza? Se vocês não saberem passar pelo encurtador, vai ter um vídeo no final explicando a vocês. Mano, eu super recomendo vocês baixarem esse cliente, beleza? Então, é isso aí. Fui, falou e até o próximo vídeo. Então, família, eu peguei um vídeo meu aqui totalmente aleatório, beleza? Pra eu estar mostrando pra vocês. Como passar pelo encurtador. Vocês vão clicar em prosseguir. Beleza? Vocês vão esperar 10 segundos. Não, vamos esperar 10 segundos aqui rapidinho. Tem que esperar tudo, beleza? Não pode pular nem nada. Não tem como pular também. Aí vocês cliquem em obter link, vai abrir isso. Vocês cliquem em voltar. Vocês cliquem de novo em obter link. E pronto, mano. Vai ter liberado, beleza? Isso aqui foi de um vídeo aleatório. Então, é isso. Espero que tenham entendido. Você pode descobrir um vídeo? Não tem o vídeo W society. Não tem o vídeo. Não tem o vídeo? Não tem o vídeo. Eu vou dar uma visualização. Então, depois fiz o vídeo. Bat friend Rameu. Você pode atéoderem um vídeo?